Filho viajando aí, ó Só de boa É, senhor Oi? Dá uma água aí, falou Tu quer o quê? Água Por que tu quer água, homem? Não, ele vai rogar no mato É água pra beber, hein Ah, ele tá com sede, hein? Tá aí Tá com sede? Bora, homem É sede, hein? Tá bom, vou pegar cá, ó Pega Pega essa água aqui Pega essa água Bota no molho do teu foco E pega o fosco E acende O quê, homem? Pega o molho do teu foco Isso é água, não É água, rapaz É o quê? Não, calma Solte isso, rapaz Calma, amanhã Calma, amanhã Tá com sede, não Isso daqui é água, rapaz Mineral, da roma Bota no foco, assim, ó Bota no foco Ia ser no foco A cega Foda, meu moleque Fala comigo, amanhã Mas se tu beber essa água aqui É melhor, é melhor se tu beber É saudável, é saudável É bacana, amanhã Não, faça isso, ó Faça, não Guarda esse facão aí Fede pro cabrinho Fica bravo, amigo Fica bravo, amigo Não, pega água Pega água, amanhã Pega água, pega Pega água, amanhã Pega água, rapaz Agora beba Não, não joga Não, rapaz Que jovem Isso aqui, rapaz Você molhou todinho aqui, rapaz Como é que pode o negócio Beba aí, beba Beba Pega água, amanhã Vai para a sua seita O peixe me molhou todinho aqui Fede pra enfeinar o cabo Cadê? Ah, calma Enfeinar o cabo Tá fazendo o que aí, pilho? Você não tá vendo não que eu estou na academia Tá fazendo academia? É, você não tá vendo não? Ah, rapaz Isso aí é o que? Não Isso é um avião Tá ruim eu botando um avião? Mas serve pra quê? Academia, faz é física Ah, física, né? Tomado Dinástica Dinástica Dinástica, né? Dinástica Eu acho que tá malhando a bunda Não, ele tá voando Ei, eu acho que tá malhando a bunda, viu? Vou parar, cara Esse cara Só, só perreu o cara Olha isso aí, não Onde é que o cara é sossegado, cara? Não, vamos, continue, rapaz Não, não quero não Não quero malhão Tá malhão Tá malhão, bexiga Ô, perigo É o que, irmão? É o que aí, irmão? Rapaz, tu não tá vendo não Que ninguém não faz Os perfeitos não fazem negócio pra não Só faz pra cada grande Não é E se eu vou fazer academia, como? E não dá pra mim Ah, rapaz Eita Que chumaria Paciência, rapaz Faz isso aqui pra não, perfeito Bacuça não, perfeito Bacuça não, perfeito Bora, rapaz Não, vai cair, pô Não, não Vai cair, bingarão Quer matar, bingarão? Lapada, lapada Fica aí, fica aí Não, não, será não, pô Quer matar, bingarão? Vai, vai, cacuça Vai, bingarão Fé assim Fica aí, bingarão Sai fora, pô Sai fora, pô Ei, não, não, não Não, não, passa não, passa não Quero Ei Ei, apagar Apagar Vai, bingarão Vai, bingarão Vai, bingarão A tua sorte A tua sorte Quando eu tô chupacando Você ia fazer o que? Isso Eu ia cortar a tua canela Sacarinha toda a cidade A rola da mulher Eu ia cortar a tua canela E todo o focinho Focinho de puta Vai, bingarão